Liga o front, liga o flash, 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 que começa é o Jeff Que começa é o Jeff, pra bater no J-Clock, na final, pode paco, isso aqui é na moral, é Toda vez que eu batalei com você, foi até um assunto massa, foi um gasto legal, mas você é sempre chato cara Na verdade a rima, repara, isso aqui é um reparamento, eu tô fazendo uma reparação Porque pra sua rima fraca eu sou um repaginamento Tipo assim, como se eu fosse a estrutura, na verdade a rima é dura, a vida é dura também Só que você não pode achar no que, tipo assim, a metrópole vai engolir porque você não é alguém Mas sabe truta, que nessa parada é minha bitch, quer fumar brócolis Na verdade não é papo dessa city, é porque o bagulho é louco nas ruas de Mecolóbulis Mas é porque eu tô brincando, sempre inventando a cidade, na mão sagacidade Você vai falar, vá, um monte de merda, mas sabe truta, que nessa parada hoje eu não vou te abalar Não vou te abalar, pois eu já balei, você fala que eu já te ganhei, mesmo eu já ganhei Mas sabe mano, que nessa cê passa mal, abaixa sua cabeça e vê se paga mais um pau Ganhar é muito fácil, até porque cê tá ligado que eu vim aqui desenvolver Eu também já ganhei várias coisas em vários lugares, mas a diferença é quem sabe perder Foi isso que eu tava falando mais cedo, na verdade é sem medo, esse é o enredo Só que na verdade cê veio me apontar, enquanto eu vim estender a mão tu me aponta o dedo Eu não te aponto o dedo, mas sabe né meu mano, que nessa eu tô pra me destacar Não é o papo de contar vitória e não se contentar com a derrota e vim aqui pra ganhar Mas sabe mano que isso tudo muda, mas sabe né parceiro, que nessa parada eu sempre tô a milhão Aprende que a vida é uma metáfora de ambulante, se você tá parado não tem evolução Não tem uma involução, então eu acho que o freestyle aqui é fato Porque na verdade você vai descer do salto, é que eu me estagnei, só que eu já tava muito alto E mesmo assim se eu parasse, eu corri atrás, porque o verso é eficaz Quantas vezes eu pisei no solo sagrado, e esse solo sagrado não pesa muito mais Não pesa muito mais, mas sabe né parceiro, que os moleque é falha, não falha na sessão Porque o bagulho é louco, quantas vezes eu subi degrau, mas tive cuidado pra eu não pisar na mão Aê, porque tudo isso vai mudar um dia, sabe né meu mano, que eu aturo o surdo Porque desde as antigueiras eu lembrava dos pilózinhos, dando um pezinho pra pular o muro Dando um pezinho pra pular o muro, até porque você tá ligado que isso é um perigo E realmente eu, admiro em mim essa empatia, porque quando eu tava na escada não pensaram isso comigo Olha só, eu tava lá tentando subir, pode ir pra meu free, na verdade a batida Só que eu não tive que diminuir ninguém, pra poder subir, é degrau miga de vida É degrau miga de vida, mas sabe né meu mano, então traz mais um cigarro, uma quimba Só pra você ver que o papo de subir escada, as vezes o pessoal sai, tu não viu a história do cima Aê, porque o bagulho é louco desse jeito, mas sabe né meu mano, que eu não tô em treva Aprendi que todo leão é leão, depende da leoa, pra poder conviver aqui na selva Boteco Biqueira e igreja Todos precisamos de um milagre Todos precisamos de um milagre Todos precisamos de cerveja Coisas que não param na quebrada Boteco Biqueira e igreja Todos precisamos de um milagre Todos precisamos de cerveja 3, 2, 1, 3, 2, 1, Rima Todos precisamos de cerveja Mas tem pessoa que não sabe o seu limite Sabe né meu mano, enquanto eu tô na quebrada Eu levo todo meu fado nessa vida Eu tô andando na city Dando os grafite Fazendo o que eu posso Restando o destroço Aonde eu prizo Sabe né mano, que se eu tô no beat O bagulho é louco Psicanalizo Tudo que diz Não me seduz Pois você é um bosta na batida Na verdade encontrei minha luz Quando eu descobri Que eu tenho que cuidar da minha vida Pô É muito foda Nessa daqui Tô na função Foda é você Escender a mão E o cara eu não penso mesmo Não se importa com o irmão Não se importa com o irmão Até porque você tá ligado que é desenvolvendo A vida dele mudou Quando ele descobriu isso Só quem é pobre foi velado Manzana sabendo Que você só cuida da sua vida Vai cuidar dos outros É, vai virar x9 É, que infelizmente eu faço a rima Parceiro Na verdade esse verso só inove Por que tá colocando em cima Eu tô beat Que piso nessa city Na verdade verdadeiro Eu sei que você piso nessa city Só que quando você pisar Alguém pisou primeiro Sabe né meu mano Que nessa parada O bagulho segue na função Eu aprendi que ser caguete Não é ser caguete Moleque que eu caguete Quando tá no caixão É desse jeito mesmo Não vai mexer Não vai piscar Não vai ter um porcento Muitas das vezes os cara vai falar que é foda Vai falar que tu é moda Vai voltar pros aposentos Vai voltar pros aposentos Até porque você tá ligado Que isso é um precipício Só que o caixão não é nada meu mano É um ciclo vicioso Quando você não percebe Você tá nesse ciclo Você também tá nesse vício Isso é diferente Isso que é difícil Só que na verdade Eu sei que a língua pode Mata mais do que um míssil Mata mais do que tiro Sabe que eu me inspiro Tudo que eu faço na quebra Sabe né mano que eu piro Muitas das vezes me inspiro Nos menorzinhos que tá na quebra Enquanto os muitos vão me julgar Eu sei que eu tô aqui pra fazer o corre Não é uma uma da pedra Não é uma pedra Então pode pá que agora se assemelhe Algumas vezes você se inspira Toda vez que eu saio Eu me inspiro neles Pode pá tipo a fanbase Porque tá ligado Meu mano cê sabe é um abrigo É os menorzinhos da quebrada Eu me inspiro neles E eles aprendem comigo Aprendem contigo Sabe né mano Nessa parada Vou até amanhã No passado eu andava de fã E no futuro tô cheio de fã Sabe né mano Que o bagulho é louco Lembrando quando comia vendo pã Daqui os tempos vai ser diferente As puta safada vai render a irmã É pode pá que é uma fã Agora ele é que só tem fã Na verdade pode pá meu parceiro Agora ele é um divo lá do Instagram Porque esse cara não entende Que a vida é muito mais do que beck e fumaça Antes andava de fã Hoje cê tem fã Cuidado que a fama passa Ooooooooooo! Tesserô Teresserô Teresserô Tercerô Quem que é tesserô? Roda o seu barulho nesse poteco Ooooooo Se fosse bom E se tu encuentres o RealRap vocês Sabem que encontram Isso é Batalha do quê? Batalha do Metro Se fosse preferably o RealRap vocês Sabem que encontram Quando voces chega aonde? Batalha do Metro Só pra ver se tu tá ligeiro, nessa eu sigo o verdadeiro Engatei a primeira, mas nunca foquei em ser primeiro Mas sabe que isso aqui é o meu assunto legítimo Hip Hop e eu, é um assunto mais íntimo A frente, sabe que eu tenho patentes diferentes Pra bater de frente, que eu tive motivos prepotentes É o que você mais tem, desempenho na batida Aprendi que na bandeirada não é o primeiro da corrida Não, não, não sou o primeiro da corrida Até porque cê tá ligado, pode pá Enquanto eu não sou o primeiro da corrida Eu sou o que tá sonhando em chegar lá Já você tem que manter, objetivificado aqui na sua mente Porque eu não sou um objeto, meu mano Eu sou um projeto, um forte da frente Talvez você é rima em brasa, na verdade eu tô em casa Ou talvez eu seja um objeto, estudado direto da NASA Só que você tá aqui, na minha frente Pode pá, na verdade é o verso Pra eles descobrirem como o poder do verso Vale vários universos Vale vários universos Sua rima não é avassaladora E eu que vim da área 51 Deu pedaço de mim em cada distribuidora Sabe, né mano, que é desse jeito Você fala que atravessa a ponta, os moleque tá bando Sabe que eu tô susso, moleque Que eu tô ena pra do monge Vem da área 51 Pode pá, na verdade quer ser a sessão Só que você fugiu de lá Nos Estados Unidos, fechou com alemão Aí é foda, parceiro Então pode pá, na verdade é que isso não barganha Isso aqui não é uma guerra civil Quantos viu? Você é da Alemanha? Não sou da Alemanha Mas sabe, né mano, que eu sou De fazer tudo que eu faço Nessa parada não processou Mas sabe, né mano, o bagulho é louco Encaixo no rap e tá Até no drill Porque o bagulho é louco Se tá na minha frente Isso aqui é Brasil Ah, isso aqui é Brasil Então pode pá, na verdade Isso aqui é um vídeo Isso aqui é Brasil Tem vários fuzil Além da frase do Vin Diesel Além do filme do Veloz Na verdade, meu parceiro É, são algozes Tamo furiosos Na verdade, eles mataram mais do nosso Sabe, né mano, que o bagulho é louco Aqui nessa parada Eu não vou dar xilique Tu nunca pegou no fuzil Puta que pariu Só pega em mim um clipe Sabe, né mano, que é desse jeito Tu pega num clipe pra pôr no papel Aprendi que a caneta pesa menos E a vida vai deixar de ser cruel A vida vai deixar de ser cruel Então pode pá, que eu vou te falar Nunca peguei no fuzil Já peguei numa glock Espego com os menor não pegar Deu pra entender? Pode pá? Na verdade, o que eu vou te falar? Eu já peguei pra eles não pegar Tem que vir E tem que voltar Agita, tio, que foi doido Barulho pra batalha, mano Barulho pra batalha Começando por quem terminou Porque eu acho que o Jeff foi superior Barulho, mão pra cima J-Glock J-Glock É isso, J-Glock É o que eu vou te falar É o que eu vou te falar Barulho pro Jeff Barulho pro Jeff